Bom, professora historiadora Elie Belani, com dois exemplares que pertenceram ao seu pai. A senhora, como historiadora, sabe muito bem que o rádio também faz parte da história mundial. Como é que a senhora sente-se em emprestar esses dois instrumentos de comunicação aqui para ela? Eu não digo emprestar. Primeiramente, não resta dúvida que a rádio de transmissão, a rádio de difusão, ela é muito importante em todo o processo brasileiro, em todo o processo econômico, social e mundial. No segundo momento, eu não estou o tempo todo mais em Chapecó. Após o falecimento da minha mãe, havia esses rádios e outras peças, vamos dizer, também antigas, porque meu pai gostava e ele adquiriria, certo? Claro que, com o falecimento da mãe, meus sobrinhos, meus sobrinhos, escolheram algumas coisas. E o que ficou foram esses dois. Mas eu acho importante, em primeiro lugar, a iniciativa da empresa Condá. E fazer essa retrospectiva de uma memória de uma empresa que também participou, participa do crescimento, do desenvolvimento de Chapecó e da região. Até pela potência que tem as rádios que formam essa empresa a nível de, não só na região oeste, não só em Santa Catarina, mas também acredito que tem alcance fora dos limites. No caso, Paraná e Rio Grande do Sul. Essa é a importância, certo? E chegando aqui e vendo todos esses exemplares... Nem fala! Que já me emociono. De ver a sensibilidade de quem está coordenando esse projeto. Se não me engano é a Luciana, evidentemente, que com o apoio todo do... Vamos dizer, do... Seu filho. Do seu doutor Lange, certo? E, por último, eu diria, que a amizade e o respeito que existia entre o meu pai e o doutor Lange, que falavam de política, falavam de tudo e se respeitavam muito atualmente. O doutor Lange também é político, como todos nós somos, mas o doutor Lange tem um pouquinho mais, assim... Então, trocavam ideias. Essa é a razão de eu estar fazendo essa entrega.